Sou Ciro Gomes, candidato a presidente do Brasil pelo PDT. Se você acha como eu que o Brasil precisa mudar, estamos juntos. Nesse momento, nosso país tem mais de 13 milhões de desempregados. Mais de 32 milhões de brasileiros vivendo de bico. Mais de 63 milhões com o nome sujo na praça. Mas eu vou mostrar aqui, a partir de hoje, como nós podemos virar esse jogo. Minha proposta de limpar o nome das pessoas que estão no SPC e no Serasa não é difícil de fazer. Eu venho estudando isso com especialistas há mais de um ano. Geralmente são pessoas que compraram no cartão de crédito ou fizeram crediário e foram pegas de surpresa pela crise. Atrasaram o pagamento e as contas subiram que nem foguete por causa dos juros imorais que se cobram no Brasil. E aí não conseguiram mais pagar. Quando eu fiz essa dívida, eu estava trabalhando. E agora não estou, porque não tem emprego. Eu estava trabalhando, mas eu não conseguia pagar por causa do juros. De R$ 1.600 ir para R$ 4.000 e pouco, R$ 5.000, R$ 8.000, acho que devo estar nos R$ 12.000 já, eu acho. De R$ 2.000 de empréstimo foi para R$ 8.000. Na época era R$ 4.500, no final estava quase R$ 20.000. Juros abusivos, né? Vira uma bola de neve. E infelizmente, pobre, sem dinheiro e sem nome, é difícil viver nesse país. A dívida média de cada brasileiro que está com o nome sujo é de aproximadamente R$ 4.200. Mas R$ 80 de cada R$ 100 dessa dívida é juros sobre juros, que chegam a mais de 400% ao ano, mais multa, comissão de permanência e outros abusos. Eu vou usar a força do governo para negociar essas dívidas e derrubar esse valor médio para cerca de R$ 1.400. Isso já está acontecendo nos feirões do SPC e do Serasa. No cartão de crédito, alguns descontos chegam até 95%. Após a negociação com aqueles que colocaram o nome do nosso povo no SPC, nós vamos abrir uma linha de crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e em outros bancos. As pessoas, então, vão poder parcelar suas dívidas, agora já com desconto dos juros e das multas, em até 36 vezes e com até 3 meses de carência. Vai dar, em média, uma prestação de R$ 40,00 por mês. A partir do momento que a pessoa assinar o contrato de parcelamento, seu nome já será retirado do cadastro negativo. Todos os que estavam com dívidas no SPC e no Serasa até o dia 20 de julho de 2018 terão o direito de limpar o seu nome. Agora uma palavrinha de muito respeito para aqueles que acham que o nosso programa não dá para fazer. Veja bem, nos últimos dois governos, o Brasil gastou R$ 354 bilhões para perdoar a dívida de empresas e empresários com a Receita Federal e a Previdência. É o chamado REFIS, Refinanciamento de Dívida dos Contribuintes. Ora, pense comigo, se pode ajudar as empresas e os ricos, o governo também, claro, pode ajudar os mais pobres e a classe média a limpar o seu nome. Além de devolver a dignidade aos brasileiros que hoje estão enfrentando a humilhação de estar com o nome sujo, o nosso programa vai dar um grande impulso à economia, trazendo de volta para o consumo milhões de famílias. Obrigado. Obrigado.